Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês desses produtinhos aqui, ó, pra você mamãe aí que tem seu filhinho pequeno, né? Vim dar essa dica, né gente? Eu tenho um filho pequeno, pra quem não sabe, né? Ele tem 4 anos e meio e assim, eu sempre compro shampoos, condicionadores pra ele e assim, com essas embalagens assim, bem, bem, que são criativas na verdade, né? Que é pra chamar mesmo a atenção da criança, né? E hoje eu vim dar a dica aqui pra vocês, né? Pra meus colegas aí, que tem bebês Então, é o Relâmpago McQueen, ó, meu filho ama esse personagem, tá? Ele tem todos os desenhos dele, assiste, ele gosta muito, né? Roupinhas também, com esse personagem, com esse carrinho aqui famoso, né? Ele gosta muito, né? Então, hoje eu vim trazer aqui o shampoo e o condicionador, tá? Pra mostrar pra vocês, e ele vem nessa caixinha aqui, ó Eu tirei daqui de dentro pra ficar mais fácil Tá aqui, ó, esse aqui é o mate, né? O amigo número 1 do McQueen E aqui tá um Relâmpago McQueen, né? Então, esse aqui é só shampoo, tá, gente? Deixa eu falar pra vocês aqui um pouquinho do shampoo, ó É shampoo, extrato de cereais e proteínas, hipoalergênico, sem sal 300ml, tá? E aqui é o mate, ó É shampoo 2 em 1 Extrato de cereais e proteínas, hipoalergênico, sem sal Esse aqui é só shampoo, esse aqui é shampoo e condicionador, né? Aí ele vem assim O shampoo 2 em 1, mate, carros 2, com fórmula sem sal Limpa, sem agredir a estrutura delicada do cabelo infantil E condiciona com suavidade Com extrato de cereais e proteínas Proporciona facilidade ao pentear os fios Deixa os cabelos com uma textura agradável Brilho e gostosa fragrância Gostosa fragrância, né? Hipoalergênico e testado dermatologicamente É seguro e pode ser usado diariamente, tá? Gente, é uma alegria, né? Eu vim mostrar pra vocês no outro dia Os mínios, né? O shampoo e condicionador mínios Que meu filho também ama, né? E pra dar banho na criança A gente tem que usar a criatividade, né? Às vezes, tem criança que não gosta de tomar banho Não é o caso do meu filho, né? Ele gosta muito de água, né? Mas, assim, é um incentivo a mais pra ele brincar, né? Na hora do banho eles pegam os carrinhos E ficam brincando, ficam olhando, ficam conversando É muito legal, né? Então, gente Ambos são 300ml Como eu já falei, vem nessa caixinha aqui E custou somente 15 reais e 80 centavos, tá? Eu achei um preço até legal, assim Um preço bacana, né? Então, é isso Vim deixar essa dica aí pra vocês, tá? Mamães de plantão Papais também, né? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, clica em gostei, tá? Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.